Monte Mané é um lugar dos grandes milagres de Deus, é muitos milagres, é muitos testemunhos E agora eu falo com mais uma irmã que vai estar nos contando o seu depoimento de fé Qual o nome da senhora? Cláudia De qual cidade a senhora veio? Grande de Freitas E qual o testemunho a senhora vai nos contar hoje? Toda a igreja, né? Tempo da Família, profetiza Conceição Amém, é Belo Horizonte, né? Belo Horizonte Ok, e qual o testemunho a senhora vai nos contar hoje? Vou contar que eu tomei remédio de pressão 4 anos Aí devido ao tempo comecei a passar mal Aí eu pude ver que Deus já estava agindo ali, né? Me libertando daqueles remédios, porque eu não aceitava Aí eu ia no médico, né? Sempre assim, passou no olhar a pressão, só passava receita E falava, só vai continuar tomando os remédios A senhora chegou num ponto que os médicos nem mediam mais a pressão da senhora E já passava direto a receita Nem media, nem media mais a pressão Aí eu vi com um propósito, né? Dos sete, é sete? Sete mergulhos Sete mergulhos Aí eu mergulhei, né? E quando eu voltei no médico novamente A médica falou, não, a senhora não precisa tomar remédio Foi curada A senhora está tomando remédio, a pressão do senhor está baixa A pressão do senhor está na pressão de criança Está normal E para a honra e grota do senhor Jesus foi curada Graças a Deus, né? Graças a Deus E como era a vida da senhora com esse sofrimento, com essa pressão alta? Como era a rotina da senhora? Ah, era uma tristeza, né? Porque, nossa Tinha que tomar remédio, né? Sempre assim E para mim eu não aceitava isso Porque a gente não pode aceitar, né? Porque Deus não fez a gente assim, né? Deus quer coisa boa para a gente Alegria, paz, amor A senhora não aceitou esse sofrimento Veio ao santuário, sacrificou Veio ao Monte Manaim Vim aos santuários A profetismo me orientou Sacrifiquei, né? E fui curada Porque a coisa a gente não pode aceitar na vida da gente A gente tem que obedecer o profeta, né? Que a palavra está na boca do profeta Valeu a pena sacrificar, vim ao Monte Manaim? Sacrificar Glória a Deus E o que a senhora vai falar para essa pessoa que está nos acompanhando A senhora depois de quatro anos sofrendo com pressão alta? O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está nos assistindo? É que ela venha, né? Que ela segue a orientação do profeta Que vai dar certo O que começa certo, termina certo Graças a Deus Está aí mais um depoimento de fé alcançado aqui No Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Águas que curam o povo do Monte Manaim Águas sagradas do Reino O Monte Manaim O tempo passou e Deus não lutou Olhou pra mim Me revelou o Monte Manaim E o rio sagrado para a cura divina O que é 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 o que Obrigado.